Oi, eu sou Ingrid de Ohara e hoje eu vou chupar picolé. Não esqueça de curtir o canal e se inscrever também. Picolé? Tem picolé? Tem picolé. Você vai me ver um, por favor? Tem, sim. Qual sabor? Eu quero de açaí, tem? Açaí. Eu quero um bem grande. Bem grande? Bem grande. Roxo. Roxo? É. Laranja, maracujá, limão. Eu vou querer um de limão. Tem de queixo. Meio de cabeçado, manga, goiaba, banana, chocolate. Ah, você me vê um de goiaba. Muito bom. Tá bom de tamanho? Tá. Abra pra mim, por favor. Você é de onde? Só daqui mesmo. De Rio? Bonito, sabia? Obrigada. Alô, água, água, sorriso! Alô, água, sorriso! Alô, água, sorriso! Isso. Eita, esse aqui tá um pouco molho, mas tá bom, tá cremoso, ai, 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 cremoso, tá gostoso? Consegui meter até o final ou não? Ah, ele tem um contagiário! Nossa senhora! Errado! É 6! Vai que eu segure! Vai que eu chupar, segura pela chupar, vai que eu que segure! Segura pela chupar, segura! Fica 11! Não sei, Zazine, que eu vou embora! Não sei, Zazine, que eu vou embora! Não sei, Zazine! Tá sem medo! O bagulho tá sem medo! Olha o bagulho como ele tá ficando! O bagulho tá sem medo! Tô vacilado! Um, hum... Begou! É! Vamos lá. Vamos lá. Vamos, coi. Ah, moleque. Sensacional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você acabou de ter uma pegadinha. Você acabou de ter uma pegadinha. Você acabou de ter uma pegadinha. Eu gostei. Gostou. Ficou maneiro? Bem sensacional, pô. Eu sabia que tinha alguma coidadinha normal. Mas, não é que eu não vou curtir o momento, né? Eu estou olhando para o delicioso que faz. Ai, meu Deus. Quem não quer uma pegadinha dessa, pô? Caralho, é covardia mesmo. A mina é top, pô. Ficou de pausa. Tem picolé? Não, é queijo. Queijo? Que merda, hein? Sabia não? Ah, então tá bom. Obrigada. Obrigada.